Muito boa noite aí, bom dia, boa tarde pra todos aí que estão vendo essa minha primeira videoaula aqui, tá? Pedro Reinato falando, minha primeira videoaula aí de Fireworks, já que vai demorar um pouquinho pra eu migrar pro Photoshop, mas enquanto isso o Fireworks me sustenta, né? Enfim, essa videoaula é uma videoaula para fazer um trabalho legal aqui de mesclagem com logomarcas, tá? Essa videoaula que me pediu foi o Kicks, então eu tô fazendo especialmente pra ele. Então vamos abrir aqui um objeto, tá? A gente pode vir aqui em File, New, ou então aqui Create New, ou Compro, N, tá? Vamos colocar aqui 400x300, perfeito. O pano de fundo tá aqui branco, não tem problema, vou deixar isso mesmo. Eu tava percebendo, nesses sites aí de Web.0, Web 2.0, perdão, eu percebi umas coisas que, não sei se são propriedades mesmo da Web.0, ou se são, enfim, eu percebi que estão valorizando muito branco e as logomarcas e os sites estão sendo mais simples possíveis. Eles estão tentando valorizar mais os códigos, o Ajax, o JavaScript, o PHP, o MySQL, enfim. Voltando aqui pro videoaula, eu criei aqui um B, tá? Um E, ou um E, para os nordestinos aí, que nem eu. Só vim aqui em Vector, clica aqui no Azinho, Texto, Nenhum Mistério. Aqui selecionando, você pode selecionar a fonte aqui, aqui o tamanho, aqui negrito, itálico, underline, e aqui a cor. Vamos dizer que tem uma empresa com o nome Burning Eyes, ok? Ou seja, B, E, que seria o nome do meu blog, mas mudei. Enfim, vamos, o que eu quero fazer é mesclar esse B e esse E, pra uma parte ficar por cima e outra parte ficar por baixo. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui, pra aproximar mais, pra vocês verem melhor. Ó, a gente tem o B aqui e o E. Ou seja, eu quero que essa parte aqui fique por cima e essa parte aqui fique por baixo. Então, como fazer, Pedro? É simples, você tem aqui o B, o E, o B e o E. A gente vai duplicar aqui esse B, Ctrl C, Ctrl V. E a gente vai arrumar ele aqui, tá? Tem que ficar assim, B, E, B. Ou seria, E, B, E. Tá? Sempre assim. Pra arrumar aqui, ir pra baixo, pra cima, é só Ctrl, seta pra baixo, seta pra cima. Se quiser, tipo, se tiver muito layers aqui, se tivesse vários S, se você quisesse colocar esse B pra baixo, não tem que colocar um por um, é só Ctrl, Shift, setinha pra baixo. Que ele vai todo pra baixo, ok? Mesma coisa pra cima. Agora a gente tem aqui um B, um E e um B. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vem aqui no Vector, nessa ferramenta de vetor, a gente vem aqui na Pentool, famosa Pentool e super importante Pentool. A gente vai fazer o seguinte, aqui nesse espaço que eu quero ficar pra baixo, a gente vai mesclar, tá? O que a gente precisa fazer é fazer um polígono qualquer entre aqui essa parte que tem que ficar por baixo. Então, você tem que ter uma certa noção de... Bom, uma certa noção, né? Enfim, continuando. A gente fez aqui um polígono com a Pentool. Pra quem não viu, deixa... É só fazer aqui. Dá um ponto, um clique, outro clique, outro clique, outro clique, outro clique, outro clique, tá? Aí o polígono. Enfim, deixa eu excluir aqui. Belezinha. Aqui a gente já fez o polígono, tá? Certinho onde a gente precisa. O que a gente vai fazer agora, a gente vai dar Ctrl, X. Vamos dar Ctrl, X. No B de cima, nesse B aqui de cima, do layer de cima, a gente vai selecioná-lo. Vai vir aqui em Edit e Pass As Mask. Ou Ctrl, Alt, V. Beleza? Então, vamos... Aqui, ó. Ele deu esse efeito maravilhoso que é muito legal. E muitas empresas aí usam que é como se fosse uma aliança presa na outra, tá? Enfim, esse efeito aí eu acho muito legal, muito interessante. E aproveitando a deixa, vamos agrupar tudo aqui. Dá um Ctrl, G. Vamos dar Ctrl, C. Um Ctrl, V. Vim aqui em Modify. Transform. Flip Vertical. Vamos colocar aqui um pouquinho pra baixo, tá? Lembrando, pra mexer por aqui, é a mesma coisa. Shift, setinha pra um lado, setinha pro outro. Setinha pra baixo, setinha pra cima, ok? Agora, que eu já arrumei aqui, deixa eu colocar só mais um pouquinho pra baixo. Pronto. A gente vem aqui em Comments, Creative e Fade Image. Esse efeito é muito legal e muito utilizado, principalmente em sites, assim, que querem... Hikes Comisco 3 usou muito esse efeito, tá? Que é o efeito Fade Image. Que, em certas ocasiões, dá um efeito de transparência, tá? Então, aqui o efeito, ou seja... Maravilha, né? Você pode ir aqui, clicando nessa linha da linha aqui, editar ele, colocar pro lado, borrar pra baixo, mas enfim. Vou deixar aqui como estava. Dá um Ctrl, Z. Pronto. Tá aí. Um efeito muito bacana, dois efeitos muito bacanas. Um é usado principalmente pra logomarcas, e esse daqui é usado pra várias coisas também. Mas é muito legal e muito utilizado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, tenham aprendido, né? Como diria o senhor Felipe Cardoso.